Ato defende necessidade da declaração de estado de emergência para o Alhatnian, se o governo da URMATANGRU, que é membro de Sira, que explica a razão da deputada Sira e do Parlamento, que não devem retornar votos com a firmação. Primeiro-ministro da URMATANGRU, que é necessidade da atestada, a aplicação da fala em estado de emergência, também a embaixada Sira e a Timor-Leste, que cumpre regras no Timor-Leste. Governante, informa a URMATANGRU, que é o primeiro caso importado, a recinação da indonésia, que é necessidade da atestada em estado de emergência. A razão toda. Primeiro, a covid-19 tem o vizinho Sira, e o número aumenta para a Bebeca. A Indonésia ultrapassa 127 mil, a Austrália ultrapassa 21 mil. Para a Itália, quando é a nível global, o número está a 20 milhões, ou 700 e tal mil óbitos. Segundo, o risco da contágio, o risco da importação de botelho. O pior livro, quando é a Itália, a insegurança jurídica. Se o Executivo não é comprometido, há o esforço onde implementa estado de emergência, ter mandato na Beirra. Jacinta Gonçalves, Ferreira Soares, de Imen.